Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, então o vídeo de hoje é vídeo de recebidos de agosto e eu tô muito animada pra mostrar os produtinhos que eu recebi nesse mês e eu vou começar com a caixinha da Vera, que ela é a minha consultora da RinoD e todo mês ela me manda uma caixinha recheada, cheia de coisas legais então eu vou mostrar pra vocês a primeira coisa que eu tenho pra mostrar ela viu no meu vídeo que eu falei que faria estoque desse condicionador aqui que ela tinha me mandado que é dessa linha Perfect Blonde, que é um condicionador roxo que ele serve pra desamarelar o cabelo então eu amo esses produtos roxos, mas nem todos fazem assim, tipo, uma baita diferença, sabe? e eu senti que com esse condicionador meu cabelo ele fica com aspecto de hidratado e ele também desamarela super bem então ela me mandou mais um aqui pra eu fazer estoque eu não sei se vai dar pra ver, não sei se a luz tá estourando que eu ainda não tô muito acostumada com essa minha ring light nova aqui mas eu espero que esteja dando pra ver eu vou deixar as informações aqui embaixo caso não esteja dando pra ver como eu disse é da linha Perfect Blonde que faz parte da Age Expert que é uma linha profissional da RinoD tá? e ela manda assim, ó, tudo embaladinho, bonitinho pra não ter perigo de vazar ela é muito fofa e muito atenciosa então eu amei outra coisa que ela me mandou dessa mesma linha na hora que eu vi, eu dei um grito porque eu fiquei muito animada pra testar ela me mandou a máscara de hidratação dessa mesma linha Perfect Blonde vou mostrar pra vocês o quanto é roxo olha isso, que incrível eu já usei e eu tô gostando bastante tô pensando em fazer resenha pra vocês que eu tenho a linha completa aqui shampoo, condicionador e a máscara então tô pensando em fazer a resenha pra vocês pra vocês verem como é que funciona como é que eu aplico e etc o próximo produtinho que ela me mandou é uma bruma finalizadora que é da Dazzle, que é a linha da Rino D e é como se fosse um fix plus então serve como fixador de maquiagem eu ainda não testei mas eu tô louca pra testar e a embalagem é assim, ó e tem o mesmo cheirinho dos produtos da Dazzle, tá? é o mesmo cheiro então eu ainda não testei que eu tô louca pra testar sério, porque estão falando que isso aqui é incrível então eu tô muito ansiosa em breve eu conto pra vocês se eu gostei ou não e etc próximo produtinho também da Dazzle os produtinhos que ela me mandou aqui são da Dazzle que eu amo e é corretivo dessa linha Cover Plus só que são os corretivos coloridos então aqui tá a caixinha eu tirei da caixinha já pra mostrar pra vocês e ela me mandou de duas cores que é o amarelo e o salmão e eu tô louca pra testar eu amo corretivo colorido eu adoro fazer correção da pele com corretivo colorido ao invés de usar uma base mais pesada então tô louca pra testar eu tenho um casamento pra ir e eu já vou estrear esses corretivos no casamento pra ver se cobre bem e tal eu tenho corretivo dessa mesma linha Cover Plus da minha cor que se não me engano é a 02 alguma coisa assim não me lembro e eu amo porque a cobertura é incrível a duração é maravilhosa sério eu amo o da minha cor então eu acho que eu vou gostar bastante dos coloridos mas quando eu tiver uma opinião formada eu venho aqui no canal mostrar pra vocês ou se vocês quiserem eu posso postar aquele tipo de vídeo testando produtos novos se vocês quiserem me deixem aqui nos comentários que eu posso fazer uma maquiagem com os corretivos coloridos e também já usar a bruma finalizadora e etc ela me mandou também tô tirando aqui da caixinha pra mostrar pra vocês um primer de olhos também da Dazzle eu também não testei ainda já quero testar agora no casamento e ela me mandou um produto que eu já comecei a usar porque eu não resisti que é também da Dazzle que é o Shape & Stay lápis para sobrancelha e eu fiquei muito animada porque nem sempre a gente quer corrigir a sobrancelha com sombra às vezes dá um pouquinho de trabalho e eu acho que o lápis ele é muito mais prático esse aqui é na cor universal então ó ele vem assim de um lado é a cor pra você corrigir pode ver que eu até preciso apontar o lápis porque eu tô usando bastante tô usando todos os dias e do outro lado que eu gostei muito vem com a escovinha eu achei ótimo esse produto pra carregar pra viajar eu que viajo quase toda semana eu tenho levado todas as vezes porque ele é tipo assim é um lápis é muito prático de usar e já vem até com a escovinha e a escovinha é muito boa bom próxima caixinha é essa daqui quem me mandou foi a lojinha tudo de maquiagem que é uma lojinha que só vende produtos baratinhos tipo produtos que vendem na 25 de março pois é eles tem instagram com os produtos eles mostram tudo e tem site também tem desconto lá no site então é uma lojinha muito legal e eles me mandaram estes seis batons aqui que inclusive já tem resenha aqui no canal eu vou deixar linkado no final desse vídeo aqui que são os batons da queen fashion e essa linha aqui é a linha chocolate que é uma linha de batons cremosos que eles tem cheiro e gosto né sabor de chocolate e esse batom que eu tô usando aqui é o número 4 dessa linha chocolate da queen fashion então eles me mandaram a linha completa dos batons eu já fiz resenha resenha completinha e eu vou deixar linkado aqui pra vocês e também no box de informações pra quem tiver interesse e eles me mandaram também essa paletinha aqui que ela chama nude e é uma paletinha da Louis Ancy com só cores neutras do jeito que eu amo e em breve vai ter resenha aqui no canal essa aqui são as cores são super usáveis dá tanto de dia quanto de noite pra usar eu amei inclusive o tamanho pra carregar na necessaire eu adoro esses produtos pra carregar na necessaire então em breve vai ter resenha aqui no canal da paletinha e ela é linda pode ver que eu já até comecei a usar porque eu tô testando pra poder fazer uma resenha bem legal pra vocês bom meus amores então esses foram os recebidos de agosto e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esqueça de clicar em gostei de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais meu instagram é arroba barbara bov facebook blog barbara bov ah lembrando que se vocês quiserem resenha de algum produto é só me deixar aqui embaixo nos comentários então é isso um beijo e até mais tchau tchau